Eu tô aqui, estrando no meio da bateria, pra bater o papo com o mestre Jorjão. Mestre, que história é essa que vai ter uma parada funk no meio da música? É inovação, né? Eu acho que a bateria vai ser o grande, tem que inovar. Então vamos meter o funk. Ô, bateria! O mestre Jorjão! O mestre Jorjão!